Olá, esse é o canal A História da Música e aqui você irá descobrir como foram escritas as suas músicas favoritas. No vídeo de hoje vou te contar a história da música Old Town Road de Lil Nas X. Lil Nas X abandonou a escola na adolescência para poder se concentrar em sua música. O jovem rapper começou a morar com sua irmã quando estava tendo problemas com seus pais, porque eles não acreditavam que ele tinha um futuro realista como músico. No entanto, sua irmã estava pronta para ajudá-lo. A batida da música Old Town Road foi criada por um adolescente holandês chamado Kyoa Hokema, que é mais conhecido como Young Q. Ele fez o upload para um site chamado Beat Stars, onde Lil Nas X comprou por 30 dólares. O beat de Young Q é baseado em um banjo feito a partir da faixa de 2008, 34 Ghosts 4 do Nine Inch News, que ele descobriu enquanto vasculhava o YouTube. Depois de encontrar a batida de Young Q no YouTube em outubro de 2018, Lil Nas X escreveu essa música sentindo uma sensação de caçador solitário, no qual ele está fugindo de tudo. Está gostando da história dessa música? Antes de continuar, quero te deixar um pequeno convite. Se você já tentou ou teve vontade de escrever uma música, ou apenas teve curiosidade de saber como uma música é feita, eu queria te convidar para conhecer o meu curso completo de composição musical, onde ensino como escrever músicas memoráveis através de 27 passos simples, em qualquer estilo musical, independentemente se você saiba ou não tocar um instrumento musical. Para mais informações, acesse o link que está na descrição. Te espero lá quando terminar de assistir esse vídeo. Lil Nas disse que mais tarde ele mudou o significado da música, de um tipo de história descontrolada para a Old Town Road, simbolizando um caminho de sucesso, onde você está apenas permanecendo nele. Ele explicou que no primeiro verso, ele está arrumando tudo e está pronto para ir. O segundo verso relata que nessa direção é onde tudo está indo bem. O gancho da música, ninguém pode me dizer nada, é uma espécie de mensagem aos pais de Lil Nasso, que queria que ele voltasse para a escola. Resumindo o enredo da música, traído por sua garota e insatisfeito com suas posses materiais, Lil Nasso X está infeliz com sua existência hedonista e consumista. Ele decide largar tudo e viver a vida como um cowboy. Originalmente lançada em 2 de dezembro de 2018, a faixa explodiu como resultado de memes na plataforma de mídia social TikTok, onde os usuários carregaram clipes usando trechos da música, além da hashtag Old Town Road. Lil Nasso carregou a música no próprio TikTok, usando a plataforma para lançar a faixa. A música acumulou grandes números em março de 2019, e ficou no topo da Billboard em 6 de abril, quando também subiu para a 15ª posição na Hot 100. Em 5 de abril, um remix com Billy Ray Cyrus foi lançado, e a música explodiu, indo para o número 1 na Hot 100. A faixa faz parte da trilha sonora de Rambo 5, Gostou da história dessa música? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.